Vamos falar de Dia das Crianças agora? Em Bauru, a criançada aproveitou a manhã do feriado para brincar muito. No SESI, a meninada teve a oportunidade de conhecer e tietar as gigantes da equipe do vôlei. No Vitória Regia, a festa preparada pela Prefeitura teve diversão à vontade. Os adultos deveriam prestar mais atenção nelas. Reparem, a vida pode sacudir você, mas o sorriso no rosto não sai dali nunca. De repente, rola uma escorregada, mas imediatamente a alegria retoma o controle. A criançada é autêntica. Elas se dão o direito de pintar o rosto, viver um personagem, sonhar os sonhos. Mas não esquecem quem são e de onde vieram. Na boa, quando você encontra um cão, mesmo um treinado que nem o da PM, e para para brincar com ele. Para elas, não há problema nenhum nisso. Até o esporte, seja futebol, vôlei ou basquete, ali na piscina de sabão, deixa de ser competição. O que vale é se jogar. Aos pais, cabe a missão de registrar tudo, como fez a Fernanda. Dá vontade de voltar a ser criança? Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente aprende com eles, não é? Sim, sim. É um grande ensinamento ter filhos. Eu desejo para quem quer ter filhos que tenha, viu? Vale a pena. Manhã movimentada no Parque Vitória Regia, o cartão postal de Bauru ficou todo enfeitado só para elas. No SESI, a diversão foi gostosa também. Tinha um monte de super-herói. Mulher-Maravilha, Homem-Aranha, o Batman e até um unicórnio grandão. De repente, apareceu ali naquele lugar, reservado para as crianças, uma mulherada bem grandona. Roubaram a cena. Elas são tipo heroínas do esporte, sabe? O super-homem ficou pequeno perto delas. O time do SESI, Vôleibauru, fez questão de ter esse contato. Foram muitas fotos, tietagem das crianças e dos pais e uma energia diferente. Para a Andressa, uma força dessas é contagiante. É muito legal ter a presença delas aqui, né? A gente convive bastante com as crianças aqui nesse dia tão especial. Tudo feito para elas também, o horário do jogo. Eu fico feliz com a presença e é bom, é um incentivo, né? A educação, o esporte, a interação, a integração das crianças com o esporte também. Dá para levar a energia delas para o jogo? Dá, com certeza. Você gosta de assistir a gente? Aê! Aê!